Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre meteoros e a relação dele com a Terra plana. Quando a gente era pequenininho, a professora nos contava que houve uma época da humanidade que veio esse meteoro colossal, atingiu a Terra, era a época dos dinossauros e esse foi o fim deles. Então, é algo super perigoso, pode acontecer a qualquer momento sem aviso prévio. Então é bom que a gente invista em armas, em foguetes para explodir esse pedaço de terra lá longe antes de chegar na gente. Porém, com o assunto de Terra plana e de Van Halen e Domo, vem se discutindo sobre meteoros, se eles existem realmente. E eu posso dizer que se você procurar no YouTube, você vai ver dezenas de milhares de vídeos desse evento. É algo que sempre aconteceu com a humanidade. Tem algo comum, inclusive. Num dos dois vídeos que eu vou deixar na descrição para vocês entenderem melhor esse fenômeno, é o cinturão de Van Halen e o outro é a relação dele com o Sol. Então, nesses vídeos eu vou falar sobre esse meteoro, mas basicamente ele vem sobre a Terra a 64 mil quilômetros por hora e a potência dele foi de 500 megatons, cerca de 23 vezes a potência da bomba de Hiroshima. E tudo o que sobrou desse meteoro foi só as nuvens. Então a gente explica nesse vídeo que o cinturão de Van Halen não deixa nada passar. Porém, um evento interessante em relação aos meteoros são os meteoros verdes. Esse meteoro, esse evento, só vai acontecer nos extremos norte e sul do planeta. Onde a gente vê no segundo link que são as áreas onde o Van Halen está fraco, que é o Polo Norte e a Antártica. Então, por estar fraco, ele não refrate toda a luz do meteoro, então as luzes mais lentas, como o verde e azul, conseguem passar. Então você vê essa coloração. Aqui você tem um evento acontecendo na Rússia e aqui você tem esse evento acontecendo na Argentina. Esse evento que vai funcionar na Argentina, inclusive minha tia testemunhou com os próprios olhos. Ela achou que o mundo estava acabando logo assim. Outra coisa é que se os meteoros não conseguem atingir a Terra, então o que são crateras? Porque a gente tem um monte de crateras por aí, o que são elas? Aqui você tem uma imagem oficial de uma cratera e aqui uma segunda imagem oficial de uma cratera. A pergunta que eu vou deixar para vocês, para vocês tirarem suas próprias conclusões, é como vocês saberiam a diferença entre cratera, que são essas duas imagens que eu mostrei, e vulcões inativos, que são essas duas imagens? Qual a certeza que vocês têm de que um não é cratera e o outro é vulcão inativo? Lembrando que vulcões, durante a história do planeta, independente da teoria, eles variam de localidade, graças às placas tectônicas, os chamados hotspots. Então, você tem vulcões inativos por todo o planeta. Por último, eu vou querer colocar uma passagem da Bíblia, reforçando essa teoria desses eventos. Eu queria agradecer novamente a Gisele Baião, em que a gente chega à conclusão de que o Van Allen tem o formato de um anel, de uma aliança, e a palavra aliança vai ser reproduzida sete vezes durante essa passagem. Então, vocês podem pausar se vocês quiserem ler, mas a opinião que eu vou deixar é de que... Minha opinião só é de que esse evento, essa passagem, vai fazer referência a duas coisas. As duas envolvem somente a aliança de Deus com a sua criação. E o que é essa aliança? A primeira é de que não vai haver mais dilúvios de água. Então, essa passagem é logo depois que Noé... É logo a passagem de Noé. E a primeira é que então não vai haver mais dilúvio. E a segunda, que as pessoas confundem, acham que é a mesma que a primeira, e na minha opinião não é, é que também não haverá mais chuvas de meteoros, como aconteceu na Babilônia. Então, se quiserem ler é só pausar. E quem acompanhou até aqui, obrigado. Votem, se inscrevam e compartilhem se puder. Até a próxima, tchau, tchau.